E aí galera do New Club, beleza? Vim fazer uma review hoje aqui de um rocha que eu postei uma foto esses tempos aí no grupo e a galera ficou meio curiosa que é o Badshabow, um rocha alemão que eu importei e que vale muito o custo-benefício, ele é meio caro, mas ainda assim eu acho muito top, duração, quantidade de fumo, fumaça, fluxo, é top. E fora que é uma praticidade do caramba. Tipo assim, você usa essa telinha aqui no lugar do alumínio, tem tipo uma chaminézinha aqui, só bota carvão, não tem problema colocar carvão em cima de todos os furos, não interfere em nada. O rocha aqui que é de barro, vocês podem ver, tradicional aqui, tenho cinco furos aqui embaixo, tá meio sujo que eu nem lavo ele, eu acho que não tem necessidade, fumo só mizumenta nele, e vocês podem ver aqui, não vai muito fumo, a profundidade dele, vocês podem ver aqui, em comparação com o meu dedo, ele é meio fundinho, não vou dizer que ele é raso, ele é um pouco fundo, vocês podem ver, não vai muito fumo, porque eu preparo ele bem soltinho, então não vai mais do que quinze gramas aqui, mas com certeza é abaixo de vinte gramas de fumo aqui. Consigo armar umas três cabeças com um pacotinho de mizumenta, sem problemas. E o fluxo fica top, duração chega a durar uma hora e meia, mesmo com uma quantidade pequena de fumo, fumaça muito presente, digamos assim, em grande quantidade, não vou dizer densa, que a mizu não tem uma fumaça densa, como uma fumar, uma tangir, esfanteja, mas em grande quantidade, quase com um Star Wars. E é muito prático, vocês podem ver, tem uns detalhezinhos aqui do lado, ele é de barro e ele começa a funilar depois da metade aqui, que é para encaixar a telinha, se dá uma forçada de lado aqui, ele fica firme, não tem problema nenhum. Cabe a bafa nele sem problema, vocês podem ver a altura aqui, dá mais ou menos um palmo, nem isso, não dá nem um palmo. Eu uso três carbones aqui, três, estou usando três aconara, dá para usar três coco king, indiferente. Eu prefiro usar carvão de coco, por causa da questão de cinza, por exemplo, usar a bola bad, que faz muito cinza, carvão de pólvora, que não faz muito calor, então eu prefiro usar carvão de coco. Vou fazer o hot pack aqui, pode ver, a menta bem soltinha mesmo. Nada demais, como qualquer rocha tradicional. Já estou com os carvões acendendo ali. Estou colocando o fumo mais ou menos na altura da borda, um pouquinho mais só. Preenchendo bem certinho aqui, fica bem, digamos assim, homogêneo. Eu só ajeito ele aqui, para ele não encostar na telinha. Está pronto. Isso aqui é o hot pack. Podem ver aqui. Normal, sem problema algum. Encaixou a telinha aqui. Está pronto. É só colocar o carvão. E aí, galera do Nermicub. Beleza? Quem de maia está gravando mais um review aqui para vocês. Hoje foi o primeiro do Pedro, do André. E retornamos aqui com a review do Bad Shabou. A gente teve alguns problemas técnicos na hora que eu estava gravando, mas nada demais. Então, do jeito que o Hermione Rocha está aqui, coloquei três Yakonara aqui. A gente está fumando para uns 15 minutos. Vou mostrar um pouco da fumaça para vocês. Nossa, você pode falar que eu estou fumando. Não tem problema não. Então, no começo ela fica um pouco forte. Não sei se é por causa da rocha, ou se é a misunita mesmo. No começo está queima. Começa a cozinhar o fuma, ele fica meio forte. Depois que ele cozinha, ele fica meio doce, fica bom. Você sente um toque de mel no fundo. Ficou um padrão quente. Que qualidade. O fluxo fica leve como qualquer fúnel. Não tem problema. Não tem problema de travar também, porque não tem alumínio para ceder. Pino central para travar. É um rocha tradicional com uma telinha em cima. Digamos assim, nada demais. Mas que é muito prático. Tem um fluxo muito bom. Uma durabilidade muito boa. E que eu prefiro fumar muito fuma seco mesmo. O misunita, digamos assim, é um fumo meio molhado. Mas não chega a ser muito assim. De ser úmido, né? É. Levemente melado, né? Tem um melzinho ali, um pouquinho de melaço. Mas... De mizumenta para baixo, assim, digamos assim. Uma escala de... De... Melado, molhado, encharcado. Tipo, fontejo, né? É... Tipo, mizumenta, anacla, anaclamix. Um dos, assim, mais secos. Eu prefiro. Opinão, Ender. Realmente. Puxada levisse. Mas nem mais com a narguilha ajudando. E assim, só no começo. O Tino Crisby comentou. Forte mesmo. Você sente. A menta na garganta. Dá aquela medida. Mas depois ficou... Um doce. Vocês viram aí na... Hot Pack. Sem truque nenhum. Mas ficou muito bom mesmo. Ah! Ah, esqueci de apresentar aqui. Tô com meu... Caim Trimetta Oxide. Uma... Thunderlight. Uma de uma vez. Cetap... Padrão. Ah! Desculpa aí, galera. É um Roche tradicional. Por dizer, até simples. É. Mais que... Diferenciado. Que muda até ali em cima. É. Basicamente. Dá pra armar com o alumínio. Sem problemas. Só vai... Só vai mudar um pouco a altura do fundo. Vai deixar um pouquinho mais baixo. Porque o alumínio cede. Mas... Sem mudança nenhuma. Fora isso. Ele é um Roche, digamos, fundo. Que dura... Tipo... Usa pouco fumo. Dura bem. E... Acho que é só, né? Mais algum comentário aí? Por mim, não sei nada. Então, eu concordo. Como vocês viram. Puxada leve. Fumaça boa. Duração boa. Então, acho que vale a pena comprar. Eu aconselho a compra aí. Principalmente pra quem tem preguiça. Não sei. Pela praticidade. E... Acho que é só, galera. Tchau. Obrigado aí por assistir. Até a próxima. Ar